Alô pessoal, nesse vídeo nós vamos corrigir seis questões da lista referente à primeira aula teórica de vertebrados. A primeira questão é do Enem 2018. D, locomotores em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. E, respiratórios em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar drogas gasosas. Para resolver essa questão, nós temos que lembrar de quando falamos sobre as restrições dos anfíbios em relação à vida na Terra. Se vocês se lembram, um dos fatores era a estrutura da pele desses animais, que é lisa, vascularizada e permeável, o que permitia a perda de água por osmose, o que não é interessante no meio terrestre. Mas nós vimos também que a permeabilidade da pele era positiva do ponto de vista respiratório, já que permitia a ocorrência de trocas gasosas e complementava a respiração pulmonar em anfíbios adultos serrestres, que não é tão eficiente por causa da estrutura sacular dos pulmões. Assim, se essa pele fosse impermeabilizada por uma camada de queratina, como ocorre nos répteis, os anfíbios perderiam uma importante estrutura respiratória. Assim, a alternativa correta é a letra E, respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar drogas gasosas. A segunda questão, do Enem 2015, diz o seguinte. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a Para essa questão, nós vamos analisar alternativa por alternativa, fazendo alguns comentários. Letra A. Reprodução por viviparidade Os anfíbios são animais que possuem uma grande variedade de formas reprodutivas, existindo, inclusive, algumas espécies vivíparas. Porém, essa característica não pode ser considerada uma restrição à conquista do ambiente terrestre, até porque, se pensarmos em mamíferos, por exemplo, a grande maioria é vivípara e vive na Terra. B. Respiração pulmonar nos adultos A respiração pulmonar é, na verdade, um requisito para a vida na Terra, em que as trocas gasosas são feitas com o ar. Então, essa alternativa também está errada. C. Regulação térmica por endotermia Há dois erros nessa afirmativa. Primeiro, os anfíbios, como nós vimos, são animais ectotérmicos. Segundo, a endotermia está presente justamente nos dois grupos cujos representantes são, em sua maioria, terrestres, que são as aves e os mamíferos. Assim, ela não pode ser considerada uma restrição. Letra D. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Como nós dissemos na questão anterior, essa pele permeável permite a perda de água para o ambiente, deixando os anfíbios muito sujeitos à desidratação, quando em meio terrestre. Assim, essa característica é uma restrição à plena conquista do ambiente terrestre e essa alternativa é a correta para a questão. De qualquer modo, vamos analisar a letra E. Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Isso seria, na verdade, uma adaptação ao meio terrestre, já que a sustentação do animal nesse meio demanda uma estrutura óssea e muscular bem mais desenvolvida. Indo para a terceira questão, em 2015, 2005, desculpa. Em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. E aí temos um gráfico com os milímetros de chuva no eixo Y e os meses do ano no eixo X. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto, há espécies de anfíbios que passam todo o tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies terrestres depende da água para se reproduzir. E o faz quando o STZ existe em abundância. Os meses do ano em que, nessa área, esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente são. Nós falamos da estrutura da pele nas duas questões anteriores, como restrição. E agora nós vamos falar de aspectos reprodutivos, que são os ovos sem cascas, que são muito sujeitos à desidratação. Assim, como o enunciado nos diz, a reprodução deve ocorrer em períodos úmidos. E analisando o gráfico, a gente pode perceber que o período com maiores índices pluviométricos é entre novembro e fevereiro, mais ou menos. Nas alternativas, nós temos que a letra B corresponde a esse período. Agora uma questão da PUC Campinas. Nós temos algumas afirmações e temos que selecionar as corretas. Vamos lá. 1. Lampreias são ectoparasitas de peixes e baleias. E feiticeiras alimentam-se de vermes marinhos ou de peixes moribundos. Isso está correto. 2. Os agnatos têm desvantagens em relação aos guinatostomados quanto à obtenção de alimento. Verdadeiro. A ausência de mandíbula impede movimentos como o de morder e mastigar, o que reduz bastante as possibilidades alimentares de agnatos. Tanto é que nós vimos que as feiticeiras lampreias têm sua alimentação restrita basicamente a tecidos moles e fluidos. 3. Atualmente, o número de espécies de agnatos é muito menor que o dos peixes guinatostomados, fato provavelmente ocasionado pela ausência de mandíbulas. Isso é verdadeiro. Eu não tenho números exatos de espécies de cada um desses grupos, mas grosseiramente eu não acho que tenhamos mais de 100 espécies de agnatos, enquanto a gente tem milhares de espécies de peixes guinatostomados. Isso está bastante relacionado à presença de mandíbula, porque como nós falamos agora há pouco, os guinatostomados têm a possibilidade de morder, mastigar e arrancar pedaços, o que permite a eles um hábito predador ativo. Assim, provavelmente, eles passaram a competir com os agnatos por alimento, além de predar esses animais. E isso deve ter levado à extinção de muitas espécies de agnatos. 4. As mandíbulas não se limitam à captura de alimento, mas também podem manipular objetos e cavar buracos. Isso está certo. Em relação a manipular objetos, por exemplo, a gente tem... Pode imaginar um cachorro pegando uma bolinha, por exemplo. Temos, então, que todas as afirmativas são corretas, o que corresponde à alternativa A. 1, 2, 3 e 4. Próxima questão, Unifor, Ceará. O gráfico abaixo mostra os resultados de uma experiência feita para comparar o papel da pele ao dos pulmões em certa espécie de sapo do Hemisfério Norte. Sobre esses dados fizeram-se as seguintes afirmações, e é correto que se afirma aí. A primeira coisa para chamarmos a atenção aqui é que se trata de uma espécie de sapo do Hemisfério Norte. Logo, entre os meses de dezembro e março temos o inverno, ou seja, os meses mais frios, e entre junho e setembro o verão e as temperaturas mais altas. Vamos lá, então. 1, nos meses mais frios, então de dezembro a março, a respiração cutânea, que é a linha pontilhada, predomina sobre a pulmonar, linha contínua. Isso é verdadeiro. 2, nos meses em que o metabolismo dos animais é mais intenso, ou seja, durante os meses mais quentes, predomina a respiração pulmonar. Verdadeiro. E a gente pode ver que a diferença é bastante grande. 3, a respiração cutânea é praticamente constante ao longo do ano. Verdadeiro. A gente vê que a absorção de oxigênio por respiração cutânea fica entre 50 e 60, mais ou menos, durante todo o ano. Novamente, todas estão corretas. O que nos leva à alternativa E. Penúltima questão da UFJF de Minas Gerais. A respeito dos peixes, é correto afirmar que... A. A sua larva denomina-se primeiramente girino e, posteriormente, alevino. Errado. Nós vimos que o girino é a larva de anfíbios. A de peixes é só alevino. B. Neles, a medula haquiana, ou espinhal, se forma a partir da notocorda. Errado também. A estrutura embrionária que origina a medula espinhal é o tubo neural, não a notocorda. C. Todas as espécies são dotadas de brânquias. Verdadeiro. Todas as espécies de peixe vivem em ambiente aquático, logo elas precisam de brânquias para realizarem suas trocas gasosas, mesmo as espécies pulmonadas. D. Nas espécies ditas pulmonadas, a bexiga natatória exerce a função de pulmão, sendo o único órgão respiratório desses animais. Falso. Como acabamos de falar, eles também possuem brânquias. E. Existem espécies de reprodução sexuada e espécies de reprodução assexuada. Errado. Todas as espécies se reproduzem de forma sexuada. A alternativa correta, então, é a C. Vamos para a última questão, da Universidade Caxias do Sul, de 2015. O grupo mais diversificado e abundante de vertebrados é o dos peixes. Eles apresentam diversas formas corporais e habitam muitos ambientes, desde águas mais frias até águas quentes, doce ou salgada. E, devido a essa diferença de hábitats, possuem também diferentes estratégias de vida, dependendo das pressões seletivas a que foram expostos durante a evolução. Assinar a alternativa correta em relação aos peixes. A. Os peixes cartilaginosos, como a lampreia e a quimera, possuem mandíbula e esqueleto formado exclusivamente por cartilagens, o que os diferencia dos peixes ósseos. O erro nessa alternativa é incluir as lampreias. Embora elas tenham esqueleto cartilaginoso, quando usamos o termo peixes cartilaginosos, geralmente estamos nos referindo aos condrictes, ou seja, aos tubarões, arraias e quimeras. Mas caso você considerasse a lampreia como um peixe cartilaginoso, você veria um erro logo a seguir, quando falam sobre a presença de mandíbula, que está ausente em lampreias. Letra B. O coração dos peixes é constituído por quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, semelhantes ao coração dos mamíferos. Errado também. Os peixes têm coração bicavitário, com um átrio e um ventrículo. C. Os peixes ósseos, bem como os peixes cartilaginosos, são dióicos, isto é, apresentam sexos separados em indivíduos diferentes. Verdadeiro. E letra D. A bexiga natatória, presente tanto nos peixes cartilaginosos, como nos peixes ósseos, auxilia na flutuabilidade, e também pode colaborar com a troca gasosa em algumas espécies de elasmobrancos. Errado. Como nós vimos, os peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória. Além disso, a alternativa fala sobre a bexiga ajudar na troca gasosa em algumas espécies de elasmobrancos. Os elasmobrancos são tubarões e arraias, ou seja, um grupo de cundrictes. Então, não tem bexiga nesse grupo. A gente finaliza esse vídeo de correção por aqui, e caso vocês tenham alguma pergunta, tanto sobre a correção, quanto sobre alguma atividade que não foi resolvida aqui, mandem no fórum da monitoria que alguém vai ajudar vocês. Até a próxima. Tchau.